O Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza tem novo presidente, o Dinei Fábio Dutra tomou posse na direção do Clube de Serviços de Farroupilha na noite desta quinta-feira em solenidade realizada no restaurante Parque dos Pinheiros. Integrantes do Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza, representantes de outros clubes e serviços do município e o prefeito em exercício Jonas Tomazini prestijaram a solenidade festiva de posse. Elison Teles passou o comando do Clube de Serviços ao seu sucessor, fazendo a entrega do martelo e do sino. Ao longo da solenidade, diversos momentos e homenagens aconteceram e também diversas manifestações públicas de apoio ao trabalho e à missão do Rotary. O novo presidente do Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza encara a oportunidade como um grande desafio, mas demonstra-se muito otimista com o trabalho que virá pela frente no Clube de Serviços. Oi Leandro, tudo bom? É, agora à frente do Rotary, empoçado presidente, é um desafio enorme, como eu coloquei aí no pronunciamento, né? De posse, é um desafio muito grande. Espero que eu, junto com a minha diretoria, a gente consiga manter os nossos projetos, que a gente consiga, quem sabe, poder beneficiar mais crianças, que a gente consiga também elaborar, quem sabe, um novo projeto junto com o nosso Clube Padrinho, junto com os Lions, que a gente consiga realmente fazer a diferença na vida das pessoas. O objetivo do Rotary é dar de si antes de pensar em si? Exatamente. Como eu falei, né? Deus já nos ensinava, né? Que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? E eu acredito muito fortemente nisso, que a gente precisa, como a Yolanda também falou em seu discurso, precisamos doar cinco minutinhos, que seja, uma hora do nosso tempo, em benefício das pessoas necessitadas, das pessoas que precisam do nosso apoio e do nosso auxílio. Presidente, estar na presidência do Rotary nesse momento de retomada, de volta depois da pandemia, é também um momento especial? Com certeza. O nervoso, né? Eu, como há três anos aí, rotariano, é a primeira posse com o público. Então, eu não presenciei nenhuma posse como a de hoje, então, ficou aquele nervoso, aquela sensação de como tudo seria, de como tudo aconteceria. Mas, com certeza, agora tudo voltando à normalidade, após a Covid, estamos com projetos aí para final do ano, fazer um evento com os Rotares, Farroupilha, Nova Vicenza, Oslaio Centro e o Imigrante, que a gente possa fazer um evento grandioso, quem sabe, final do ano aí, para celebrar a volta desses eventos presenciais. Presidente, além dos projetos que o Rotary já mantém, está na sua cabeça outros projetos, novas frentes, uma vez que a gente percebe muita demanda na sociedade? Com certeza. A demanda mesmo da nossa campanha da visão, ela já vem aumentando. Devido à pandemia, as crianças em casa, sem ir à escola, ela já vem aumentando. Mas eu acredito que é reforçar ainda mais essa campanha e temos sim aí a ideia da gente, quem sabe, pensar num novo projeto junto ao distrito também, com a governadoria, a gente consiga, quem sabe, beneficiar um novo projeto. Parabéns, boa sorte, conte com o apoio da nossa TV. Obrigado, Leandro, um abraço. O ex-presidente do Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza, Elisson Telles, fez uma avaliação do trabalho realizado durante a sua gestão. Apesar da pandemia, ele classifica que o trabalho foi muito bom. Com certeza, um balanço positivo, dentro da transição de um ano, a saída da pandemia, acho que a gente conseguiu dar fluxo aos nossos trabalhos e dar continuidade às nossas campanhas, que é o mais importante. Acho que o objetivo de a gente estar aqui, o objetivo de a gente estar trabalhando é realmente a gente poder dar fluxo aos nossos trabalhos. E graças a Deus está seguindo. A nossa feijoada foi um espetáculo, teve um ótimo retorno da sociedade, porque sem a sociedade e as nossas ações também não tem o objetivo. Mas foi muito bom o retorno que a gente teve com a feijoada. E vai possibilitar o nosso companheiro empoçado, o presidente Odineia, dar continuidade aos trabalhos. Claro que muitos projetos, talvez, que podiam estar no planejamento para a tua gestão, não foram possíveis em função da pandemia. Foi um momento difícil também de conduzir o clube? Acho que foi, foi um momento de adaptação, né? A gente tinha muitas das coisas que a gente gostaria de fazer, até mesmo a retomada da feijoada presencial a gente almejava fazer, mas não foi possível, né? A gente sempre vai ficar com aquela sensação de que a gente poderia ter feito algo mais, que poderia ter ou feito de uma maneira diferente, né? Mas eu acho que, dentro do que foi possível, a gente conseguiu desempenhar junto com a minha equipe um bom trabalho. Devo muito à equipe que, sempre que eu precisava, tinha um retorno positivo, vamos lá, vamos fazer. E é isso que a gente precisa, né? Elison, foi também um período de aprendizado para a tua vida, de conhecimento especial para a tua vida também, ter sido presidente do Rotary? Com certeza, é uma experiência única, eu acho que nos traz uma evolução muito grande, tanto no contato com as pessoas, crescimento pessoal, acho que isso foi muito positivo. Acho que devo bastante ao Rotary, até mesmo de estar aqui, eu sou uma pessoa bem tímida, de poder estar aqui agora falando um pouquinho contigo, acho que até isso eu devo ao Rotary, que me auxiliou bastante. Parabéns pelo trabalho, Ralei Salve. Obrigado. 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 O Rotary Club Farropilha Nova Vicenza foi criado há mais de 20 anos e tem diversas campanhas de ajuda e de auxílio na comunidade farropilhense. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati